A síndrome de HELP é uma complicação grave e rara que pode ocorrer durante a gravidez ou logo após o parto, causando grande risco tanto para a mãe quanto para o bebê. A síndrome de HELP, que acomete cerca de 0,2% a 0,6% das gestações, é caracterizada pela destruição de glóbulos vermelhos, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas. Bruno Almeida, de 33 anos, da cidade de São Gonçalo de Sapucaí, passou por momentos difíceis após o nascimento de sua filha Antonella no dia 2 de maio deste ano. Bruno, o que você orienta as gestantes, as futuras mamães, sobre os sintomas do que você passou? Bom, eu oriento as futuras mamães a ficarem atentas nos sintomas, que no caso o que eu senti foi pressão alta, fiquei muito amarela, dor na região pélvica, muito enjoo, mal-estar, indisposição. E é isso, ficar atento e fazer acompanhamento médico. Bruna deu entrada ao Hospital Regional do Sul de Minas, em Varginha, na quarta-feira, 8 de maio deste ano. No dia seguinte, em detrimento à gravidade de seu caso, foi transferida para o CTI geral. Por sete dias, esteve entubada. Ao todo, permaneceu 23 dias hospitalizada. Foi a equipe do Hospital Regional que descobriu que Bruna teria sido acometida pela síndrome de HELP. A assertividade do diagnóstico e o tratamento adequado foram primordiais para a evolução do seu tratamento. Meu primeiro contato com a paciente Bruna Almeida Orlando foi no CTI do Hospital Regional, onde ela estava hospitalizada por uma complicação de síndrome HELP tardia. Hoje, acompanho a paciente na clínica ProCorp em Varginha. Ela foi orientada com reeducação alimentar, mudança de estilo de vida e reposição de vitaminas e nutrientes para um melhor controle da anemia, dislipidemia, disposição e diminuição da fadiga do paciente crítico. Os sintomas da síndrome HELP são os mesmos sintomas da pré-eclâmpsia grave. As pacientes precisam ficar de olho, principalmente as pacientes que desenvolverem hipertensão na gravidez. Elas precisam ficar de olho. Dor na nuca, vontade de vomitar, ver uns pontinhos brancos e dor no estômago. São esses sintomas que devem levar as pacientes a procurar o pronto-socorro. A história de Bruna Almeida é um exemplo de superação e a importância do diagnóstico precoce na síndrome de HELP. Para mais informações sobre essa condição e como se prevenir, consulte um especialista. Em caso de qualquer sintoma durante a gravidez, não hesite em procurar ajuda médica. É essencial que todas as gestantes fiquem atentas aos sinais e sintomas durante a gravidez para garantir a saúde tanto para a mãe quanto ao bebê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.